Vai te ligando na sequência, dessa é a sequência mais pedra da cidade, o arrasador da sequência, esta é mais uma sequência, a sequência. DJ Diego Pedra, o garoto top show, o garoto mais debossado do reggae, DJ Diego Pedra, o garoto top show, tocando no doce. No comando da sequência tem DJ, DJ Diego Pedra, o garoto top show, o garoto mais debossado do reggae. O garoto top show, o garoto top show, o garoto mais debossado do reggae. O garoto top show, o garoto mais debossado do reggae. No comando da sequência tem DJ, DJ Diego Pedra, o garoto top show. O garoto top show, o garoto mais debossado do reggae. O garoto top show, o garoto mais debossado do reggae. Conceição, please love me. I'm gonna give you love, 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 love.